Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail que também aparece na tela consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre o assunto que sempre recebemos muitas perguntas aqui no programa que é sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, doutora Amanda Klauck, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é de muita relevância e está presente na vida de todo mundo. Exatamente. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta que é de um telespectador anônimo. Gostaria de saber se posso distribuir o meu patrimônio em vida ou tem que fazer inventário, doutora Amanda? Hoje sim é admitida a distribuição do patrimônio em vida através do planejamento sucessório. No planejamento sucessório nós temos dois mecanismos, são eles a doação e o testamento. Atualmente são dois vieses muito utilizados no direito de família e no direito sucessório porque através da doação eu posso doar metade do meu patrimônio em vida, sendo, tem a limitação de 50% do Código Civil e tudo que ultrapassar esse 50% será inválido. Mas tem a possibilidade, então, de eu fazer a doação de 50% do meu patrimônio em vida. Outro mecanismo muito utilizado é o testamento, que nada mais é do que eu dispor da forma que eu quero que meus bens sejam distribuídos quando eu falecer. Porque o que acontece? Atualmente os processos de inventário, eles demoram muito. Tem inventários no escritório que eu trabalho que estão tramitando há 20 anos. Então, o planejamento sucessório é uma forma de eu conseguir mais celeridade para o meu patrimônio e também dispor da forma que eu quero que ele aconteça. E assim a gente consegue evitar muitas vezes o inventário. Por quê? Porque com o planejamento sucessório pode ocorrer de não terem bens a serem inventariados. Porque em vida eu já dispus da forma que eu gostaria que acontecesse. Então, a pessoa pode fazer, ela pode doar 50% e os outros 50% ela pode fazer um inventário. Exatamente. Porque a gente tem 50% é o que a gente denomina de legítimo. Ou seja, é o que eu posso dispor de forma livre. Eu posso doar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu vizinho, para quem eu quiser. Os outros 50% são reservados para os herdeiros necessários. Quais são eles? O cônjuge, o companheiro, o filho. Então, o que acontece? Essa parte que eu não posso doar da forma que eu quero, eu já posso deixar determinados bens nesse montante. Vou deixar para a parte legítima o meu melhor apartamento. Então, esses herdeiros necessários vão poder dispor desse melhor apartamento que eu tenho. Desde que, claro, não ultrapasse os 50%. E a pessoa fazendo esse testamento, ainda assim vai ter um inventário? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque através do testamento, ou até mesmo na doação, eu posso deixar ele no meu testamento, a forma que eu quero que os meus bens sejam distribuídos quando eu falecer. É, a coisa mais certa que nós temos é a morte. Mas a gente nunca quer falar sobre isso, ou fazer testamento, mas é algo muito importante, até porque tem famílias que simplesmente se desmoronam após um processo de inventário na justiça, com muitas brigas. É por isso que o planejamento assessório ganhou muito espaço atualmente. Porque dentro do processo de inventário, tem herdeiros que ficam anos e anos litigando e brigando, porque eu quero que o patrimônio seja assim, eu quero aquela outra coisa. Então, o planejamento assessório hoje é uma ferramenta muito utilizada para que eu, detentor do patrimônio, disponha da forma que eu quero que a minha sucessão ocorra. Bom, temos aqui a pergunta da Raquel. Moro com a minha mãe e o meu padrasto em um imóvel, que é meu e da minha mãe. Caso ela venha falecer, quem tem que sair de casa? Eu ou o meu padrasto? Então, da forma como a pergunta está posta, metade do imóvel é da mãe e metade do imóvel é da filha. Então, nesse caso, cada uma detém de 50% do imóvel. Mas atenção, o que acontece nesse caso? Como a mãe faleceu e o padrasto reside junto no imóvel, ele é herdeiro da mãe. Então, não necessariamente que ele precisaria se retirar do imóvel, porque como ele é herdeiro da mãe e ele reside no local, nós temos o que a gente denomina de direito real de habitação. O que é isso? Quando o padrasto é o único imóvel da família, quando é destinado à família morar nesse local, o padrasto não necessariamente precisaria sair, porque nós temos o direito de moradia legalmente previsto na nossa Constituição. E também, como ele é herdeiro da mãe, que faleceu, que seria a companheira dele, ele poderia buscar na justiça o direito real de habitação. Isso é muito comum na nossa vida prática de advogado. E, nesses casos, o que a gente sugere? Que seja feito um contrato de convivência com separação total de bens. Porque aí, caso a mãe falecesse, como tem a separação total de bens, esse imóvel não iria comunicar ao companheiro dela. Ou seja, resumindo de forma mais objetiva, não teria uma resposta concreta para quem teria que sair do imóvel. Porque o imóvel, assim como é dela, passa a ser do companheiro também, porque ele é herdeiro da mãe que faleceu. Muito bem. É mesmo o caso que, como ela tem 50% e a mãe tinha 50%, então a mãe falecendo, o padrasto ficou com 25% e ela com 75%. Mesmo nesse caso, ela tendo 75% do imóvel, o pai poderia ter o direito de habitação. Exatamente. É o que a gente chama de direito real de habitação. Que aí, esse direito, ele visa tão somente a moradia, quando esse imóvel era utilizado para que a família residisse no local. Bom, então agora uma pergunta de um anônimo. Namoro há três anos com uma pessoa. Moramos em cidades diferentes, mas, eventualmente, ela fica na minha casa no final de semana. O que devo fazer para que, em caso de término, ela não entre com uma ação, querendo metade do meu apartamento? Nesse caso, novamente, a gente utiliza o contrato. Que, diante dessa situação, seria o contrato de namoro. O que acontece? No contrato de namoro, eu posso estabelecer que a relação que eu tenho não configura união estável, e que tudo que eu adquiri na constância desse relacionamento, durante o meu namoro, não vai se comunicar com a pessoa que mora comigo. E aqui uma coisa muito importante também. As pessoas têm a tendência de achar que a coabitação, ou seja, morar junto, ou passar período juntos, configura a união estável. Mas não. A união estável, ela não pressupõe a coabitação. E o patrimônio só seria dividido, caso configurada a união estável. Então, nesse caso, eu recomendaria fazer um contrato de namoro, dizendo que esse bem é meu, que apesar de nós termos uma relação de namoro, esse imóvel não se comunica. Doutora, se ele comprou o imóvel antes de conhecer a pessoa, não foi adquirido durante esse namoro, ainda assim ela teria direito ao apartamento? Não. Nesse caso, não. Não. Você que tem que comprar durante o... Mesmo que comprou durante o namoro, ela não teria direito. Ela só teria direito se fosse uma união estável. No caso de namoro, ela não tem direito a absolutamente nada. Mas tem esse contrato aí, tem esse contrato feito. É que a união estável, na verdade, ela é verificada na prática. O que é a união estável? A união estável é uma relação contínua, duradoura, pública e com a intenção de constituir família. Que é isso que difere o namoro e a união estável. A intenção de constituir família. Então, o contrato, ele é uma forma de eu assegurar que as partes que estejam ali relacionadas têm uma maior privacidade do seu patrimônio e acontece que é um meio de segurança. de eu ter o direito de não querer que a pessoa que eu estou me relacionando tenha direito aos meus bens. Bom, temos agora a pergunta da senhora Di Norá. Quero vender a minha casa, mas o meu filho diz que só posso vender com a autorização dele e que se vender, tem que dar metade do valor para ele. É verdade isso? Eu tenho 70 anos de idade. Não, não é verdade. As pessoas têm a tendência também em achar que com a idade a pessoa seria automaticamente interditada, digamos assim, ou não teria mais capacidade mental de gerir os atos da vida civil. Ou seja, de eu assinar um contrato, de eu fazer uma venda. Então, apesar do filho residir com a mãe, o imóvel continua sendo dela. Enquanto não tiver um processo de interdição, ela pode vender o imóvel e o imóvel é 100% dela e ela não precisa alcançar nenhum valor para o filho dela, porque ele não tem direito a esse imóvel. Bom, ótimos esclarecimentos aqui com a doutora Amanda até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos dos nossos telespectadores relacionados ao direito consumidor, ao direito do trabalho, ao direito imobiliário, ao direito de família e sucessões, ao direito previdenciário, ao direito comercial. Você tem dúvidas de como abrir um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda? Não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para o nosso e-mail, que aparece também na tela em consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho. É o 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores é a doutora Amanda Klauck, que está aqui tirando as dúvidas de todo mundo. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do telespectador Tiago. Minha namorada e eu temos um contrato de namoro. Ele tem que ser renovado? Normalmente, qual é o prazo de validade de um contrato desse tipo, doutora Amanda? O contrato de namoro, ele não é vitalício. Até porque há quem defenda que ele é uma forma de fraudar a união estável. Porque na união estável, conforme mencionado anteriormente, eu preciso fazer a divisão dos bens. Então, o contrato de namoro, ele normalmente tem um prazo estipulado, que a gente, por força do hábito, até da nossa vida prática, que a gente coloca em torno de um ano, dois anos, mas com a condição de ser renovado de forma periódica. Ou seja, em torno de seis meses, de um ano, a depender da relação no caso concreto. Isso a gente normalmente verifica na realidade fática. Não tem uma regra dizendo que ele deverá ter o prazo de um ano, de dois anos, de três anos. Isso a gente estipula conversando com as partes mesmo, na elaboração do contrato, desculpa. Então, a gente acha que fazer um contrato vale para a vida toda. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem um prazo de validade. Esse prazo tem muita relação com a vida prática, né? Exatamente. Porque, como algumas pessoas, de fato, utilizam como forma de fraudar a união estável, para que meu patrimônio não seja comunicado, mesmo que, na realidade, eu vivo em união estável, a gente coloca essa cláusula de tempo, né? Que tem um tempo determinado de um ano, de dois anos, podendo ser renovado. E, nesse podendo ser renovado, a gente verifica novamente se as partes realmente querem fazer a renovação desse contrato. Se um quer e o outro não quer, não é feito. Não é feito. Aí terminou. Bom, uma pergunta de uma telespectadora anônima. Sou casada há mais de 30 anos, nunca trabalhei fora, tudo que foi adquirido durante o casamento é do casal. É isso? Filhos acham que é só do pai. Aqui a gente tem uma resposta clássica do direito que é, depende. A gente tem que verificar qual é o regime de bens que foi adotado nesse casamento. Nós temos hoje a possibilidade de ter a comunhão total de bens, que aí tudo comunica, a comunhão parcial de bens, que comunicam os bens que foram comprados, adquiridos durante a união, durante o casamento. E nós temos também a possibilidade do casamento com a separação total de bens. Nos dois primeiros casos, em que a gente tem a comunhão total de bens e também a comunhão parcial de bens, ela tem direito, sim, a todo o patrimônio que foi adquirido, independentemente de ela ter colocado dinheiro, de ela ter comprado junto, porque se presume esforço comum. A própria lei presume que os dois juntos adquiriram esse imóvel. Então, se ela for se divorciar, ou no caso de eventual morte, divide 50 por 100 para cada um. Então, se for o caso de casamento, pelo regime da separação total de bens, aí os filhos realmente têm razão. Seria do pai. Mas ela não fala nada dessa parte de separação total. Então, provavelmente, deve ser universal ou parcial, né? Sim. Aí, nesse caso, ela teria direito de fazer a mãe. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Rosa. O meu avô doou um apartamento para o meu pai, com o uso fruto dele. Agora, meu pai faleceu. Como fica a situação do apartamento? O uso fruto, ele é algo personalíssimo. Ou seja, diz respeito tão somente à pessoa que é beneficiária desse uso fruto. Quando o filho morre, filho do avô, no caso, o pai, esse imóvel, ele é transmitido aos filhos, mas o avô segue tendo o direito de uso fruto. Ou seja, o direito de uso fruto, ele não se extingue com a morte do dono do imóvel. Ele vai continuar existindo. O avô vai poder continuar usufruindo desse imóvel, apesar de que o imóvel vai ser de titularidade dos filhos, dos herdeiros. Dos netos. Então, realmente, eu até tinha essa dúvida também, nesse caso, como é que ficaria? Então, o uso fruto fica para a pessoa que... Sim, o uso fruto é, nesse caso, da forma que está posto, ele é vitalício. Então, enquanto que o avô viver, ele pode se utilizar no imóvel. Bom, temos aqui a pergunta do César. O meu pai abandonou a família quando eu tinha dois anos de idade. Nunca pagou pensão ou nos visitou. Depois de 25 anos, ele voltou e está pedindo pensão na justiça, pois diz que não tem como sobreviver. Pode um absurdo desses, doutora Amanda? Pode. Pode? Sim, pode um absurdo desses. Porque o que acontece? O artigo 229 da Constituição Federal dispõe que os filhos maiores, eles precisam auxiliar os pais na velhice ou em caso de comprovada necessidade. Ou seja, não existe o direito só dos filhos de pedirem pensão alimentícia aos pais. Existe o direito constitucionalmente previsto dos pais pedirem pensão alimentícia aos filhos desde que verificada a insuficiência de recursos ou até a questão de sobrevivência mesmo do pai em favor dos filhos. Mas claro, aqui na questão da pensão alimentícia, assim como qualquer outra, seja de pais para filhos ou entre cônjuges e companheiros, a gente tem que verificar o binômio possibilidade e necessidade. Não basta só pedir. A gente tem que verificar se de fato há necessidade dessa pensão alimentícia e na questão da possibilidade, se o filho de fato pode fazer o pagamento. Nesse caso, como o pai está há muitos anos sem ver os filhos, nunca visitou, nunca assumiu a posição de pai, nós teremos fortes argumentos para debater sobre isso por intermédio de uma ação judicial. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da senhora Matilde. Bom, aqui se tratando de união estável, esse imóvel não vai ser transmitido ao companheiro. Por quê? Porque quando um imóvel ou qualquer bem, imóvel aqui no caso específico, mas qualquer bem que seja recebido por intermédio de herança ou doação, ele não é comunicado se o regime estabelecido é o da união estável. Ou seja, na união estável, se eu recebo um imóvel doado, ele não se comunica ao meu cônjuge ou ao meu companheiro. Qualquer coisa que venha de herança ou de doação não se comunica na união estável. Então, ele não teria direito a esse imóvel. Mesmo que o pai doou o imóvel e eles já estavam juntos. Assim, vou dar esse imóvel, vou dar esse apartamento para vocês. Estou para começar a vida, minha filha, vou te dar esse apartamento. Ela já estava morando, já tinha uma união estável com essa pessoa e ele doou para vocês começarem a vida. Então, o problema que ela, infelizmente, faleceu é o companheiro não vai ter direito a esse apartamento. Volta para os pais, no caso. Exatamente. Já que ela não tinha filhos. É, mas aqui a gente tem que verificar se ele doou só para a filha ou se doou para a filha e para o companheiro. Porque se ele doou só para a filha, o imóvel não comunica. Porque a união estável não admite que sejam recebidos bens de doação ou de herança. Mesmo que eles estivessem morando no local. Doutora, então, sobre a pergunta anterior do pai que abandonou os filhos e voltou após 25 anos e está pedindo uma pensão. E uma pergunta assim, se for um irmão. Tipo, um irmão está passando necessidade e está pedindo uma pensão para os outros dois irmãos que têm mais condições que ele. Também se faz um irmão, também pode entrar na justiça e pedir pensão para os outros irmãos? Na verdade, sim. Porque a família, aqui no modo genérico, tem o dever de sustento. Então, de mútua assistência. Então, tem casos, sim, que irmãos vêm a juízo pedir auxílio ou até existem hoje direitos avoengos dos avós. Então, toda essa questão hoje é muito debatida no direito de família porque, por mais que o próprio Código Civil ou a Constituição não abordem determinadas realidades, o fato é que elas existem. Então, nesse caso, mesmo que o Código Civil não dispõe expressamente a questão dos irmãos, é algo que a gente vê muito na prática. É, eu fiquei pensando agora como eu vejo o pai nesse momento. Eu pensei, será que os irmãos também têm esse direito? Então, teria também condições de ingressar na justiça e pedir pensão para os irmãos? A possibilidade. Bom, tem uma pergunta aqui que é de uma telespectadora anônima. ela fala assim, a gente me divorciei em 2012, mas nunca fizemos partilha de bens, que se resume à casa onde mora até hoje. Agora, ele quer a metade do valor da casa. Ele tem esse direito? Ele não tem mais o direito de receber metade do valor da casa. Por quê? Porque a ação de partilha, ela prescreve em 10 anos. ou seja, desde que eu me separei de fato, desde o momento que eu disse não estou mais casada com essa pessoa, eu tenho 10 anos para ingressar com uma ação de partilha para eu conseguir partilhar os bens que foram adquiridos na constância do casamento. Ultrapassado esse prazo de 10 anos, eu não tenho mais o direito de ingressar com uma ação pedindo metade desses bens. Só que aqui tem uma questão bem relevante, que a gente vê muito na prática. Quando uma pessoa fica usufruindo de um imóvel, que até 10 anos atrás, ou 12 no caso, era de ambas as partes, tem o direito de pagar aluguel para a pessoa que não estava residindo no local. ou seja, esse marido pode vir ao juízo pedir valores indenizatórios referentes ao período em que ela residiu de forma exclusiva nesse imóvel. Mas passou também 12 anos, ele nunca se pronunciou agora, ele pode pedir retroativo aluguel desse imóvel? Ele não pode mais pedir o direito sobre o imóvel, mas os aluguéis, ele pode pedir um direito indenizatório. E uma outra questão, nesse caso, que ela está já há bastante tempo, ela não poderia pedir o uso capião desse imóvel? Poderia. Como é que tem essa questão do uso capião do próprio, do próprio, ela podia fazer isso? Poderia. Até porque ela estava residindo no imóvel há um bom tempo, sozinha, sem que ele tenha vindo a pleitear esse direito referente ao imóvel. Bem interessante. Uma outra questão, quando se fala muito em inventário, sempre se fala muito na questão judicial. Existe também, ela sempre fala inventário, vai ter que ir na justiça, vai ter que não sei o que, vai ter que construir advogado. E se for tudo amigável, tem como fazer fora da justiça? Hoje a gente tem a possibilidade de inventário extrajudicial. O que é isso? A gente pode fazer um inventário diretamente no tabelionato desde que não haja filhos menores de 18 anos e nem que haja testamento. Porque se houver testamento, a gente precisa inicialmente pedir por intermédio do judiciário aí o registro desse testamento para que ele seja devidamente reconhecido pelo juiz. E uma vez registrado esse testamento, eu posso ir até o tabelionato na presença de um advogado, que a gente normalmente recomenda, para que haja a questão do inventário extrajudicial. Doutora Amanda, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?